Salve, salve família! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Pra você que não me conhece ainda, cara, eu sou o Tarô, ou o Grande Tarebão, mano. O cara que consegue abrir duro e dar gostoso olhando fundo e varanda ao mesmo tempo, filho, naquele jeito. Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui, dessa vez passando dica pra vocês de como melhorar e evoluir no CS, só que dessa vez com a nossa participação especial do mano... do nosso mano Donk. Donk, dá um oi! Donkizada, rapaziada. Vamos mostrar pra vocês as dicas e como que funcionam as variações na sua tela e na tela do inimigo pra vocês entenderem mais ainda e conseguirem abrir bem duro e dar bem gostoso, fechou? Galera, antes de continuar o vídeo, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta. Tamo na meta de bater esses inscritos até o final desse mês agora, fechou? E rapaziada, eu também tenho um canal de vlogs. Tô fazendo vlog pra você agora e comecei uma série nova lá, uma jornada nova, que é mostrando a minha rotina, a rotina de um youtuber pequeno. Vlogs nas obras junto com meu irmão, meu irmão também tava indo nessa rotina junto comigo, ajudando um ou outro a crescer e tudo. Então, quem quiser acompanhar, clique na descrição, chega sua mão lá e se inscreve no canal de vlogs, fechou? Que a nossa meta é chegar nos Estados Unidos, cara. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e com a ajuda de vocês vai dar mais certo ainda. É dando o que se consegue. Rapaziada, é o seguinte, cara. A coisa mais importante pra você evoluir no CS é a sua movimentação. Como que você vai movimentar durante o CS? Andando de lado. Mas quando que você anda de lado? Quando você vai ajudar um amigo numa tocação, quando você vai abrir uma abertura ou um ângulo, quando você vai chegar somando, ajudar alguém, fazer praticamente situações que toca tiro. Por exemplo, tá com o tecladinho. Eu vou andar aqui na caverna, no W, entendeu? Tô aqui andando aqui, chegando pro próximo da abertura. Na hora que eu vou abrir, eu venho de lado. Você percebeu que agora eu fui de lado. Você pode andar no W, mas na hora que eu fui abrir, eu fui de lado, entendeu? Por exemplo, aí eu venho de lado, abro o ângulo, paro. Beleza, eu não vi ninguém. Aí eu vou no W, paro, aí não é que eu vou abrir, de lado. Vou abrir o ângulo, de lado, de lado. Todas as vezes que você vai abrir e vai tocar tiro ou algo do tipo, você abre de lado, entendeu? É sempre de lado. Aí eu vou continuar aqui na areia, venho de lado. Aí eu vou aqui, venho de lado. Pois, olha que legal na tela do Donkey, quando eu vou abrir um ângulo andando pra frente, igual muita gente faz. Vou abrir um ângulo andando pra frente. Quando eu abro assim, é muito fácil do Donkey me matar, entendeu? E daí, se eu abrir de lado na tela dele, dificulta mais ainda. Então eu passo cortando. E quando eu passo cortando, você vê que é rápido sem atirar. Quando eu atiro, depois vocês vão sentir a pressão. Por exemplo, muita gente quando vai abrir ângulo, abre ou andando pra frente ou andando no Shift, assim, olha. Vai de lado, só que vai no Shift. Olha a velocidade. É super lento. Mas depois vamos explicar melhor. Você vai andando assim no mapa, de lado, entendeu? Só que tem um detalhe sobre andar de lado também. Quando você vai andando de lado, você vai percebendo que eu não vou só andando de lado. A minha mira também vai mexendo. Ó, vai abrindo. Aí eu venho cá, vou mexer na mira. Aí eu consertei ela de novo, entendeu? Aí eu vou abrir aqui de novo, ó. Já mirei, abri. Aí eu vou posicionando sempre a mira. Eu vou me movimentando e mirando ao mesmo tempo. Eu já acostumei já a movimentar. Então eu tenho que focar só em mirar. Então, muita gente tem essa dificuldade de mirar e movimentar e mirar. Pois eu faço uma mentoria. E na mentoria eu vejo muita gente falhando. E eu já, mano, eu posso afirmar que eu sei muito bem o que faz o pessoal não evoluir no jogo, entendeu? Por conta da mentoria. Pois eu pego muita gente e todos eles têm o mesmo padrão. O mesmo padrão de erro, entendeu? Então quem estiver interessado também na mentoria, cara, pode me chamar no WhatsApp. O WhatsApp tá na descrição do vídeo aí. Que eu vou explicar como é que funciona. E falar que a mentoria, ela mudou muito a forma de ser feita. Ela tá muito mais prática do que teórica agora, fechou? Então, se você fez a mentoria, você tem que... Se você quiser a mentoria, você tem que assistir esse vídeo. E absorver tudo que tá nele, entendeu? Pode me chamar no WhatsApp, porque o WhatsApp tá na descrição do vídeo aí. Chega chegando lá com dois pés na porta. E fala, só me tá ouvindo o YouTube lá. E tô afim de saber da mentoria, fechou? Você tem que aprender a sempre mexer na sua mira. Mas, agora a segunda coisa mais importante do CS, que é o seguinte. O freio do seu boneco. Ele é responsável pra você acertar tiro. A maioria das pessoas erram por conta disso. Cara, quando você vai parar o boneco, eu tô correndo. Aí eu tenho que parar? Pois o CS tem que atirar parado. Você não pode atirar correndo, correndo de um lado puro, sambando, nem nada do tipo. O CS tem que parar. Quando você vai parar o boneco, você para, pois eu tô no A. Eu solto o A e dou um tapa bem rápido no D. Você não pode segurar, nem tipo assim, faz assim, olha. Entendeu? Ou então, tipo assim, você tá no A, aí você segura o A e o D junto. Não pode, o tiro vai espalhar. Vamos testar? É o seguinte. Tô no D e segurei o A. Atirei. O tiro espalha. Entendeu? Se eu fizer isso aqui, ó, rápido. Ó como é que espalha. Ele escorrega, dá aquela escorregadinha bem gostosa. Entendeu? Se eu estiver no D e só soltar o D, olha, ele espalha mais ainda. Vai torto que nem meu olho, meu filho. É que é naipe. E daí, como é que freia correto? Tô no A, solto o A e dou um tapa no D. O filho não espalha. Daí você vai conseguir fazer rápido. Sem espalhar, entendeu? Faz bastante rápido. Toda vez que você vai frear é assim, cara. Não importa. Se você estiver correndo... Olha, eu tô correndo. Aí eu vou abrir correndo. Aí você freia. Ah, eu vou abrir normal. Dá um pique. Você tem que frear. Toda vez que você tem que frear, cara. Quando você tá em movimento. Se você estiver no Shift, até que não precisa não. Ou já estiver no Ctrl. Mas aí o pessoal fala... Taru, e se eu agachar? Agachar freia? Agachar não freia, cara. Pode frear inicialmente. Mas olha que legal. Se eu estiver correndo. Aí na hora que eu vejo o cara, eu só agacho. O tiro espalha. Vai torto, que é igual meu olho, tá ligado? Taru, como é que eu tenho que fazer então se eu estiver correndo? Correndo. Se você estiver correndo e ver o boneco... Aqui, ó. Tô correndo. Na hora que eu vejo o boneco, eu agacho e atiro. O tiro não espalha e a porrada é bem seca, tá ligado? Daí, tem que frear e depois agachar, entendeu? Quando estiver correndo. Se você estiver agachado ou algo do tipo, não precisa. Pode ficar despreocupado. Caranguejar no jogo não dá problema. Olha lá, ó. Pode caranguejar, entendeu? Você anda agachando. Pode ficar despreocupado, entendeu? Se você estiver no Shift... Eu tô no Shift. Na hora que você vê o cara... Eu freio porque é automático. Mas você pode só soltar a tecla. Não espalha, entendeu? No Shift. Fora isso, tem que frear da forma correta. Beleza. Agora que você aprendeu a frear, rapaziada, tem que aprender a controlar o spray do jogo. Pra quem não sabe, o CS é um jogo de spray. Você tem que dar aquele sprayzão cabuloso. Só que também, nem profissional dá spray, cara. A gente dá rajada. Rajada é no máximo 10 tiros. Cara, quando você atira... Olha o movimento que faz. Tá ligado? Faz um 7 invertido. Daí, você não vai fazer isso aqui, olha. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Faz esse movimento todo. É só você fazer isso aqui, olha. Você desce assim, olha. Você desce sem parar. Tipo assim, olha. Entendeu? Só isso. Vamos usar o boneco como referência. Você abriu lá no pescoço. Aí você desce até assim, olha. Tipo, corta ali com uma espada aqui, olha. Entendeu? Só isso. Olha lá como é que vai retinho. Aí dá no máximo 10 balas. Fica tipo assim, olha. Entendeu? Você fuzila. Só que olha que legal. Isso é a curta distância. Eu vou descer até aqui. Não vou mexer a mira. Vou afastar do boneco. Afastei. Quando eu afasto, você percebe que pra eu descer, eu não tenho que descer até aqui. Eu tenho que descer até no chão. Até aqui. Pois o boneco ficou menor. Porque eu tô mais longe do boneco. Entendeu? O movimento que eu faço aqui, olha. Na minha mão. É o mesmo. Não muda. O que muda é que eu tô mais longe do boneco. E ele ficou menor. Olha lá, olha. Se eu mirar aqui, olha. Se eu mirar aqui. Aí se eu for atirar mais perto, teria que ser assim. Descer até ali. O movimento é o mesmo. Entendeu? Então por isso que muita gente pensa. Ah, quando eu tô mais longe, tem que puxar mais. Então vamos falar pra você entender melhor ainda na sua cabecinha. Quando você estiver mais longe, você puxa mais. Você desce com vontade. É pra descer. Não trava esses preços. Não faz isso. O pessoal faz isso aqui, olha. Trava. Trava aqui e não passa. Desce. Desce esse trem. A sua bala, ela pode descer. Ela só não pode subir. Porque se ela subir, ela passa acima da cabeça e você pina. Você morre. Porque o pessoal também tem essa mania. De deixar subir. Não deixa subir. Já atira descendo. Nem espera. O pessoal também tem outra mania que é o seguinte. Atirou e depois puxa. Não. Já atira puxando. E não dá uma chicoteada cabulosa assim. Calma. É devagarzinho. Continua. Todas as armas são iguais. Só muda o detalhe. O jeito que você desce. Algumas tem que descer mais rápido. Igual a cauda. Vai só puxar uma galil. Tem que descer mais devagarzinho. Entendeu? É a mesma coisa. Só desce mais devagar. Tem que descer gostosinhos. Aqui é naipe. E daí é só dar aquela rajada. Curta a distância. Dá uma rajadona e mata. Média distância. Rajadona e mata. Longa distância. Pode dar tep. Pode dar teixeira. Pode dar bush. Você que decide. Só atira parado. Por favor. Atira parado. Cara. Vocês erram tiro. Porque vocês não atiram parado. Tô falando sério. Vocês não sabem parar o boneco. Aquele detalhe da mira que eu tava falando. Vocês tem que toda hora ficar subindo e descendo essa mira. Por exemplo. Eu vou abrir aqui. Olha. Eu tô com a mira centralizada. Aí eu vou aqui. Pum. Só que chega ali. Tem uma escada. Quando chega a escada. Eu tenho que subir a mira. Pra cá. Depois eu tenho que descer a mira. Pra cá. Entendeu? Aí eu vou abrir. Olha. Tem que descer pra cá. Aí desci. Aí tem que descer. Tem que ficar descendo. Desci. Subir na verdade. Vou mirar na liga. Tem que descer. Aí desci. Tem que ficar toda hora lembrando disso. Isso aqui é chato. Mas você tem que ficar toda hora focado na sua mira. Aonde você tá mirando. E abrindo de lado. Você tem que ter uma coordenação motora de movimentação. Com posicionamento de mira. Isso é importantíssimo. Daí rapaziada. Dominou tudo isso agora. Vamos participar. Tipo uma coisa que é o seguinte. Pra você conseguir abrir duro. E dar bem firme. Abertura de ângulo. Abertura de ângulo. Você vai abrir. Ou dar um pique por exemplo. Quando você vai abrir. Primeiramente. Você tem que chegar mirado na posição que você quer abrir. Entendeu? Igual aqui ó. Eu vou abrindo o donk. O donk tá lá na caixa fogo. E eu tô aqui na caverna. Entendeu? Se eu for abrindo o donk. Qual por exemplo? Ele tá ali. Eu tenho que ir já chegando mirado naquela posição que o cara pode estar. Isso em todas as posições. O cara pode estar na posição. Chega mirando. Sempre mira. Por exemplo. O donk tá ali. Ah. Eu não sei como é que é a posição. Taru. Então você abre. Mira na posição. E fecha. Mirando nela. Aí você fica aqui ó. É mais ou menos aqui. Não precisa mirar 100%. Entendeu? Você abriu. Aí pum. Porque o pessoal quer chegar 100% mirado. Vamos supor. Eu vou chegar aqui. Olha. Mirei. Vou abrir. Eu nem tô mirado nele ó. Eu tô longe. Aí o que você faz? Na hora que você abre e freia. Você joga nele e atira. Fica tipo assim. Joga e atira. Entendeu? Aí fazendo rápido. Esquecendo. Entendeu? Eu não mirei 100%. Eu mirei mais ou menos. Na hora que eu vi. Eu freiei e atirei. E olha como é que foi rápido na tela dele né. Aí a abertura rapaziada consiste em 4 passos. Você abrir de lado. Você parar o boneco. Você mirar no cara. E você dar a rajada. Entendeu? Abre. Para. Mira. E atira. Tem que ser passo a passo. Fazendo os 4. Parece que é os 4 ao mesmo tempo. Não. É passo a passo. Entendeu? Então tipo assim. Vou abrir. O cara aqui olha. Eu vou mirar. Eu vou abrir. Frear. Mirar. Dar a rajada. De novo. Abre. Freia. Mira. E dar a rajada. Desse jeito. E fica despreocupado que na nossa tela. Se liga. Olha a diferença de velocidade da abertura. Eu vou abrir aqui. Você viu como é que na minha tela foi lento? Mas na tela do Junk é rápido pra caramba. É muito da hora isso cara. Na sua tela as aberturas vão ser mais lentas do que na tela do seu inimigo. Então pode abrir bem duro. E dar com muita força. D rapaziada. D. D. Tem que dar su. Entendeu? Abre duro. Galera. Na sua tela a abertura vai ser lenta. Na tela do seu inimigo vai ser bem rápida. Por exemplo. Se eu fosse abrir correndo. Quando você vai abrir correndo. Você tem que abrir e frear com mais calma ainda. O segredo da abertura não é a sua mira. É o freio do boneco. Eu vou abrir correndo aqui. Olha. Olha que legal. Olha como é que eu freio com calma e depois atiro. E na tela do inimigo é rápido. Pada de Deus. É rápido demais meu filho. Mas mais rápido que isso é você me seguindo lá no Instagram cara. Corre lá no meu Instagram. Me segue lá com dois pés na porta. Para ajudar o Instagram a bater 10 mil seguidores aí tropa. Chega chegando tarebão sou. Chega chegando. Ó. Mas só eu consigo olhar fundo e varanda. Chega chegando. Mas eu. Beleza. Você falou as formas. Mas eu gosto de picar andando para frente isso aquilo. Cara. Existem as formas erradas de você abrir um ângulo. Você jamais pode abrir o seu ângulo andando para frente. Quando você vai abrir andando para frente rapaziada. É muito fácil o cara te matar olha. Entendeu? Ele mata com muita facilidade. Você também não pode abrir o seu ângulo vindo devagar no shift. Quando você vai abrir devagarzinho. Aí você pergunta. Ah mas Taru. Se eu não abriu devagar. Vai fazer barulho. Se liga. Calma. Se você vier devagar. Olha como é que é fácil de matar olha. É muito fácil. É fácil demais de morrer entendeu? Mas calma. Calma aí. Você não pode abrir um ângulo andando no control assim. Porque se você for no control. Você morre muito fácil. Entendeu? Aí como você deve abrir. Como eu mostrei lá para vocês cara. Tem que abrir duro. E tem que dar firme. Ficando mais ou menos assim ó. Vem devagar. Mira. Abre duro. Tá firme. Entendeu? Sempre abrir. Abre duro. Não pode abrir ângulo no shift. Mas Taru. Abre ângulo duro faz barulho. Não faça rapaziada. Tem como abrir duro sem fazer barulho. Se liga. Se eu abrir. Se eu abrir e der um passo bem largo. Olha. Estou aqui mirando. Passo bem largo. Aí eu faço barulho. Entendeu? Aí abre até mais na tela do cara. Só que se eu abrir aqui olha. Mirei. Não precisa ficar perto da quina não. Outro detalhe. Quando você vai abrir. Fica ligeiro com a quina. Porque senão o cara consegue te ver lá. Porque senão o cara consegue te ver. E você não vê ele. Então não fica próximo da quina. Afasta um pouquinho mais da quina. Não é para trás não. É para a esquerda. Entendeu? Olha a quina sempre. Todas as aberturas. Olha a quina. Olhou a quina. Mira na posição. Abre e para. Olha que legal. A abertura não faz barulho. É só um passinho para o lado. Eu estou abrindo duro. Olha lá. Aí quando eu abro. Abre atirando. Se liga. É muito rápido cara. O cara não clica. Entendeu? É só ficar dando paciência. E tem que frear. Sempre tem que frear. Tem outra forma de abrir também. Que vocês podem abrir rapaziada. Que é o abrir agachando. Não é abrir agachado. É agachando. Que é o seguinte. Quando você vai abrir agachando. Você vai assim. Você mira. Você abre duro agachando. Isso é muito bom em alto nível. Pois no alto nível. Quando você abre assim. Você sai da linha. Da altura da cabeça do seu inimigo. Daí você mata. Entendeu? Então você abre. Assim. E porrada. O cara nem clica mano. É muito rápido. E na nossa tela. É bem lento. Fechou? É meio confuso. É crowdpica essa bagaça. Vamos partir agora. Para uma coisa que é muito importante no CS. Que você vai usar toda hora. Que é a questão de que. Quando você está mais longe. Que seu inimigo da parede. Você consegue ver ele. E ele não te vê. Olha que legal. Cara. Coloquei o Donk aí nessa posição. Aí Donk. Dá um salve. 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 O Donk está ali. E o Donk. A distância dele para a parede. Daqui para a parede. É bem menor. Do que eu. Para a quina da parede que ele está. Olha. Eu estou mais longe. Então. E eu já sei que os caras que estiverem ali. Ele está mais perto. Eu vou vindo contra ele. Estou vindo. Olha que legal. Estou vendo o Donk. E o Donk não está me vendo. Entendeu? Vamos ver. Até quando o Donk começa a me ver. Olha lá. Estou abrindo. Estou abrindo. Olha que legal. Olha. Agora ele está me vendo. Mas olha o tanto que eu estou vendo ele. Ele me vê só um pedacinho. E eu vejo o corpão todo. Só o presuntaço. Vou fechar aqui. Agora ele não me vê. Entendeu? Não consegue me ver daquele jeitão. Cara. Porque ele está mais perto que o da parede. E cara. Olha que legal. É uma coisa. Agora eu estou mais perto. E o Donk está mais longe. Daí o Donk vem devagarzinho. Olha o Donk me vendo. Olha que legal. Gente. O Donk está me vendo. Mas ele me vê só um pouquinho. Quando eu vi ele. Era só um tantão. Não era? Mas olha que legal. O porquê disso. É porque ele está abrindo para a esquerda. E eu estou na direita. Agora se eu afastar. Eu afasto. Eu começo a sumir. E o Donk está aparecendo. Olha eu vendo o Donk. Cara. Mas está em distância igual. Não está. Não está. Aquela absurda. É porque eu estou para a direita. Olha que legal. O boneco do cara. O ângulo de visão está aqui no olho. E daí. Olha o corpão dele. Entendeu? Olha o corpaço. Para fora. Então se eu abrir para a direita. Eu consigo ter muita vantagem. Ter muita vantagem. Coração de distância semelhante. Só que tipo assim. Aí ele não me vê. E eu vejo ele. Só que aí. Eu vou aproximando. E ele começa a me ver. Olha. Aí eu aproximando. Ele me vê. Quando a distância é muito grande. Entendeu? Aí vale quem está mais longe da parede. Não importa se é esquerda ou direita. Distância é muito grande. Quem está mais longe. Vê. Distância é igual. Oi tudo. É para a direita. Aí eu abro aqui. Olha. Olha que legal. Olha lá eu vendo. Ah Donkzinho. Aqui você morre. Neném. Aqui é naipe. Eu vou abrir o ângulo aqui para o palácio. Eu estou mais perto. Entendeu? O palácio está mais longe. Então. Eu não vou abrir o ângulo assim ali. Assim. Se o Donk me vê. Entendeu? Se eu abrir o ângulo assim ali. O Donk me vê e me mata. Eu morro sem reação. Entendeu? Eu não vou abrir o ângulo no shift. Eu vou abrir o ângulo como? Como eu estou mais perto. Eu não posso abrir nem no shift nem no control. Então eu vou abrir como? Olha. Eu vou vir aqui. Vou vir devagar. Aí eu vou abrir para o palácio. Aí eu miro. Paro. Abro duro. Toma. Entendeu? Tem que abrir bem duro no cara. Abre duro e dá firme. Então. Quando vai abrir mais perto da parede. Abre duro. Mais longe. Abre mais tranquilinho. Mais com calma. Aí você vai calculando a distância do mapa. Calcula a distância que você vai saber quando está mais longe ou mais perto. Entenderam? Beleza. Agora. Dominamos as coisas mais importantes do jogo rapaziada. Vamos agora para uma coisa que é mega importante. Que vai fazer você ganhar muita trocação de graça. O pessoal tem um problema muito sério no CS. Eles não sabem olhar para o mini mapa. Mas Taru. Qual é a importância do mapa? Eu acho que o mapa tirando a movimentação e o posto de mira. Ele é a segunda coisa mais importante do jogo. Cara. Olha que legal. Se você olhar no mapa. Olha no meu mini mapa. Eu estou vendo uma bolinha vermelha. Essa bolinha é o Donk. Entendeu? Por que eu estou vendo essa bolinha? Pois eu estou olhando para o Donk. Daí tropa. Olha que legal. O Donk está olhando para mim. Ele viu uma C4. Pois eu estou com a C4 na mão. Entendeu? Se eu jogar a C4 no chão. Aí o Donk vai passar a ver uma bolinha vermelha e uma C4. Pois ele está vendo os dois. Ele está olhando para os dois. Está no campo de visão dele. Daí tropa. Olha que legal. Eu olhando para o Donk. O Donk. Eu vejo ele. A única maneira de aparecer no mapa é quando você olha. Se você trocar tiro. Se você... Qualquer barulho. Passo. Não aparece. Só aparece quando olha. Normalmente quando você troca tiro é porque você está olhando para o seu inimigo. Entendeu? Vou virar de costas. Virei de costas. O Donk virou a interrogação. Pois foi a última posição que eu vi ele. Aí ele vai sumindo, sumindo, sumindo. E olha que legal. Na tela do Donk eu continuo aparecendo. Pois ele está olhando para mim. O Donk vai pegar e vai atirar em mim. Olha. Não aparece. Não aparece no mapa. Olha. Ele vai ser mais ousado. O Donk Zara. Joga sua arma para o pai. Jogou arma na minha cara, meu filho. Você está doido. Ah, você não faz isso não. Não aparece. Aí eu volto a olhar. Pum. Olha quem está aparecendo. O Donk Zara. E o mais legal, cara. Está aparecendo para mim. E qualquer pessoa que estiver no meu time aparece também. Então, se o cara estiver lá na B. Aí ele troca um tiro. Aí eu olho para o mapa. Está aparecendo alguém? É porque ele está olhando. E daí vai aparecer para mim. Então, se o cara... Se aquele camarada falar assim. Não apareceu para mim no minimapa. E você viu no minimapa. É uma mentira cabulosa. Puxa a orelha dele. Entendeu? Esse cara não está sabendo dar duro. Tem que dar duro. Aí, rapaziada. É assim que funciona o mapa. Por que é importante? Cara, o minimapa. Eu já fiz vários e vários vídeos aí no canal. O minimapa é mega importante para você ganhar tocação. Você abre para poder ajudar o seu amigo. Você faz muitas coisas com o minimapa. Loucuras, loucuras, loucuras. Entendeu? Pode ficar de boca. Eu vou fazer um vídeo mais de fundamento. Aguardem esse vídeo, tá? De fundamento de jogo. Vamos usar bastante isso. Fechou? E daí, tropa. Quando você olha para o mapa? Quando você vai tocar um tiro. Quando você... Você escuta barulho de tiro. Você olha para o mapa. Vai que está aparecendo alguém. Vai que seu baixa está olhando. Entendeu? Se morreu alguém. Olha para o mapa. Vai dar onde que morreu. E se está aparecendo alguém. Entendeu? Se... Quando você... Vamos supor. Vai rotacionar de um bombe para o outro. Você olha para o mapa. Para poder ver o que está rolando. Para onde que você pode rotacionar. Entendeu? Ó, meu parceiro já está na van. Então eu não preciso limpar a van. Preciso raciocinar todo o rote. Para você ir de faca na mão, por exemplo. Para ajudar a galera. Entendeu? E por exemplo. Quando você domina um bombe. Quando você vai dominar a região. Aí você olha para o mapa. Para ver o que seu time está olhando. Entendeu? Para poder chegar somando com dois pés na porta. Fechou? E a coisa mais importante do jogo, rapaziada. Cara, você que está iniciando principalmente. Galera, aprendam primeiramente no CS a trocar tiro. Aprendam trocação de tiro. Para depois aprender utilitário e essas coisas. Aprende a abrir duro, frear o boneco e dar bem gostoso. Seus amigos provavelmente vão falar para você. Ah, aprendi esse smoke aqui. Aprendi isso daqui. Aprendi aquilo ali. Está errado, cara. Ah, mas eu jogo o jogo há 10 anos. Problema. Já teve cara que falou comigo. O que eu tenho de CS jogado e você não tem de vida. Beleza. Não adianta nada você jogar o jogo há 20 anos. Eu jogo o jogo, nunca joguei CS 1.6 e já joguei uma liga profissional. Entendeu? Não é tempo de experiência, não manda em nada na vida. O que manda é a sua dedicação, a sua qualidade. O que você está empenhado em fazer evoluir, entendeu? Eu falo porque eu já ouvi comentários assim, cara. E normalmente é sempre de pessoas que não chegaram a lugar nenhum. Eu cheguei em lugar grande? Não. Mas eu não fico enchendo o saco dos outros. Entendeu? Aprenda a trocar tiro. Foca mais em tiro. Foca mais em bala. Porque no final, cara, o jogo é de trocação de tiro. O jogo não é de utilitário, não é de tacar poderes igual no Valorante. Falar em Valorante, eu tenho um canal de Valorante. Eu jogo Valorante também. Quem quiser acompanhar o canal lá, clica na descrição do vídeo aí, no link. E se inscreve lá, rapaziada, pra ajudar a fortalecer, fechou? Mas é isso, rapaziada. Foca no tiro, quer ser utilitário por um pouco. Foca em dar duro, fechou? Tamo junto demais. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí. Até o final desse mês. Será que conseguimos? Eu conto demais com a dor de vocês, rapaziada. Chega somando e me segue no Instagram, tropa. E não se esquece de se inscrever no canal de vlogs. Se inscreve lá, tropa. Vamos chegar no USA. Speaking in English, my little friend. Na QNAP. Dando bem gostoso. Au! É nóis, tropa.